Corre que ainda dá tempo de você garantir o seu HB20 aqui na Top Motors, HMB e cheio de vantagens, né Arinha? Como sempre, campanha de dezembro também genial. HB20 a partir de R$ 39,990, nós temos taxa zero para toda a linha, nós temos também câmbio automático grátis nas versões que existem as duas opções, mecânico e automático, e uma promoção especial da Top. Carro 1.6 no câmbio manual, um incentivo diferente que nós vamos dar para você ter o seu HB20 1.6 com câmbio de 6 marchas. Gente, agora é a hora de você ter o seu HB20 aí na sua garagem. E Arinha, tem novidade também chegando, né? Opa, já já, Creta, hein? Hyundai Creta, vai ser o lançamento do ano. Gente, não dá para perder, você tem que vir até aqui, Top Motors, HMB que fica... Nuno de Assis, R$ 18,55. Telefone, Arinha? R$ 33,12, R$ 3,999. Gente, um carro maravilhoso, econômico, que você só encontra aqui, ó. Top Motors, HMB. Não perca essa oportunidade. Vem pra cá!